Eu creio em Deus Mesmo que o mundo se avale Eu creio em Deus Mesmo que tudo se acabe Eu creio em Deus Pois é o Criador da vida O Pai de amor Que me deu sua guarida Eu creio em Deus Pois só Ele é amor Eu creio em Deus Pois Jesus Cristo é o Salvador Eu creio em Deus Pois Ele nunca muda É sempre mesmo Salva, liberta e pura Eu creio em Deus Eu creio em Deus Pois só Ele é amor Eu creio em Deus Pois Jesus Cristo é o Salvador Eu creio em Deus Pois Ele nunca muda É sempre o mesmo Salva, liberta e pura Eu creio em Deus 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 A CIDADE NO BRASIL